Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma live. Eu tô aqui na região da Penha, Jornaleste de São Paulo. A gente vai fazer uma loucura de amor agora pra uma amiga, uma diretora de uma escola, uma pessoa sensacional. E tem uma galerinha que tá mandando esse presente pra ela. Eu vou mostrar pra vocês a câmera aqui, deixa eu virar a câmera. É naquela escolinha ali, ó. Eu tô com o carro parado aqui. Acabei de parar o carro. Tem uma galera que vai assistir essa homenagem ao vivo. Então vamos ver qual vai ser a reação dela. Eu vou voltar a música aqui e vou chegar fazendo um barulho. Vamos ver como é que vai ser a reação dela. Acho que ela vai curtir. Vamos ver? É aqui na frente, pessoal. Desculpa o barulho aí, a bagunça. Tremendo um pouquinho a câmera aqui, mas daqui a pouco a gente deixa ela estática. Vamos chegar, vamos ver a reação dela. Acho que ela vai curtir. O nome dela, pessoal, é Leite. Então vamos ver qual vai ser a reação dela. Que não ia superar, achei que meu mundo acabou. Vamos chegar. É aqui, ó. Vamos ver. Deixa ela ver aqui. Leite, compareça aqui fora. Você está sendo homenageada. Vamos ver a reação dela, pessoal. Eu vou sair com o carro agora aqui. Acho que ela vai curtir. Você está chorando. Vamos ver a reação dela, que vai ser bem legal. Vem divertida. Pode bater palmas, que ela merece. Mas antes de começar essa homenage, eu queria organizar você. Minha amiga, eu queria que você ficasse aqui. Pode ficar aí, bem. Queria todo mundo do latinho dela, para ela não ficar sozinha. Leite, vem só um pouquinho mais para cá. Vem atrás do carro. Aqui, aqui, ó. Isso, fica de frente para mim. Isso. Pode bater palmas, que a nossa homenageada merece. Quem está aqui dando esse presente com muito amor, com muito carinho, merece uma salva de palmas. Palmas para as cultos, precisando disso. Minha amiga Cinti, minha amiga Carina. Palmas para toda a Cinti. Briga no olhar. Pode bater palmas, que ela merece. Pessoal, eu queria que vocês ficassem bem juntinho da nossa homenageada, que se ela desmarela, ela não cai no chão. Junta bem. Eu queria que você ficasse bem no meio, minha amiga. Bem no meio. Isso, assim, junta bem. Quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês. Eu geralmente, quando chego com um carro de loucura de amor, minha amiga, A reação que as pessoas têm, geralmente, geralmente olhar para mim, para o meu carro, para a pessoa que está recebendo a mensagem, E a maioria das pessoas pensam assim, meu Deus, que mico, que vergonha. Deus me livre receber um negócio desse. Tem aquelas mulheres que falam assim, se fizer um negócio desse, para mim eu nem saio. E eu sempre falo para essas mulheres, fiquem tranquilas, vocês nunca vão receber. Porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece. Porque para receber esse tipo de homenagem, a mulher, ela tem que olhar o amor com o amor, e não com ironia ou teboche. É a diferença entre ser feliz e estar feliz. As pessoas associam muito loucura de amor a homem e mulher, a marido e esposa, a namorado e namorada. Como se não existisse outra forma de amar. E a gente está aqui falando sobre o amor entre amigos, o amor entre famílias que trabalham juntos. Você consegue fazer com o seu ambiente e trabalho a extensão da sua casa. Isso é maravilhoso. Tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor, minha amiga, e geralmente essas mulheres são casadas com os maridos. Então, Zé Ruela, que a mulher chega para o cara e fala assim, amor, você me ama? E o Zé Ruela responde, você sabe, eu não preciso falar. Tem mulher que casa, faz aniversário, o marido vai lá e compra um fogão, um micro-ondas, uma geladeira, uma panela elétrica. E tem a cara de pau de olhar para a mulher e falar assim, gostou, amor, é para você. Isso não é presente para a mulher, isso é presente para a casa. Você quer dar um presente para a mulher, nem que você leve ela para tomar uma tubarina no boteco. Mas é um presente para ela. O que eu quero dizer para você, minha amiga, eu não estou aqui para fazer você pagar mico ou passar vergonha. Porque eu sempre falo, contrata empresa ruim e você vai receber coisa ruim. É simples assim. A minha missão aqui é, de alguma forma, pegar todo esse carinho, respeito e amor que as meninas têm por você, que essa galera tem por você, e transformar isso em algo visual. De coração, minha amiga, eu vou te falar uma coisa de verdade, que eu penso. Eu falo que Deus escolhe a família para a gente. Os amigos são a família que nós temos o privilégio de escolher. Eu sempre falo que durante a nossa trajetória de vida, a gente sempre vai receber dois tipos de presentes. A vida inteira. O presente que tem preço e o presente que tem valor. Eu vou te dar um exemplo. Presente que tem preço. Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa. E é maravilhoso receber? Presente que tem valor. E eu sempre falo isso para as pessoas quando eu faço loucura de amor. Se vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe, pergunta para o filho que não pode receber esse abraço. E ele vai falar para vocês a falta, o valor e o que essa pessoa daria para receber esse abraço, mesmo que fosse por cinco segundos. As coisas mais importantes na vida da gente, elas não estão ligadas a dinheiro. O abraço de um pai, o eu te amo de uma mãe, o abraço de um filho, o sorriso dessas crianças. Vocês, vocês, vocês. Desde a direção até a pessoa que faz o cafezinho. A escola, querido no olhar, ela é uma engrenagem. Todas elas têm que funcionar em harmonia. E todas têm a sua importância e o seu valor. E vocês que trabalham na área da educação, vou dar uma dica pessoal para vocês, meninas. Guardem muito bem o rosto dessas crianças. Porque se tem uma coisa que essas crianças nunca vão esquecer, serão de vocês. Porque se eu perguntar para vocês o nome da primeira professora, todo mundo vai lembrar. Você que faz a merenda, você que faz a comida, você que faz o café, vão sempre lembrar de vocês. Porque vocês estão formando cidadãos. Isso é maravilhoso. Estou muito feliz e muito honrado de estar aqui, minha amiga. Porque a gente está fazendo uma loucura de amor para celebrar o amor. O amor entre amigos. Isso é uma honra e é um privilégio para mim estar aqui. Pode bater palmas que a nossa homenagem ainda merece. Receba essa mensagem, minha amiga, com muito amor, com muito carinho. Relaxa. E se o coração não aguentar, tem um trem que dá choque aqui, eu resolvo. Receba com muito carinho essa mensagem. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem, que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. que haja muita prosperidade em sua vida e que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Pode bater palmas, que a nossa homenagem já merece. A dedicação para te dar esse presente, Lady, ela foi tão intensa, foi tão especial. Se você me permite, eu acho que o maior presente que você está recebendo das meninas, do pessoal, da galera da escola, eu acho que nem é a loucura de amor. O maior presente que você está recebendo dessa galera chama-se tempo. O tempo que essa galera se predispôs para te dar esse presente, para te dar esse momento. E isso é maravilhoso. E eu tenho um recadinho para você que diz mais ou menos assim. Querida Lady, hoje todos ao seu redor estão em festa. Você hoje ganha mais uma primavera. Mas nós temos o prazer de desfrutar da sua companhia. Parabéns não só pela sua vida, mas também por sua dedicação e profissionalismo. Características essas que são admiráveis. É uma mulher determinada, criativa, veste a camisa da educação e com louvor. Além de talentosa, você enxerga o potencial da sua equipe. E o resultado são as professoras trabalhando com otimismo e deixando o ambiente de trabalho mais leve e prazeroso. E não só as professoras, mas todos que trabalham sem brilho no olhar. O resultado do seu trabalho dá ótimos frutos porque você semeia dedicação e muita motivação. É um prazer trabalhar ao lado de alguém com tanto ânimo e que sempre tenha um sorriso para compartilhar, mesmo com a máscara. O que nos deixa feliz é que você não enxerga problema, você encontra soluções. Você conquiste tudo o que deseja pela força do seu trabalho, que é competente e admirável. Obrigado por fazer a diferença no nosso trabalho. Felicidades, Cíntia e Karina. Pode bater palmas aí, pessoal. Tem um recadinho aqui pra você. Tietê, uma pessoa maravilhosa como você merece um dia especial. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Te amamos, diretora. Com carinho, com muito amor. Porque uma mulher especial merece uma homenagem especial de todos os amigos e colaboradores que aceitam brilho no olhar. Pode bater palmas aí, pessoal. Eu acho que você, minha amiga, eu acho que você não é uma chefe. Eu acho que você é uma líder. Porque o chefe diz, você errou, você acertou. O líder, ele diz, nós erramos, nós acertamos. E um chefe nunca vai receber uma loucura de amor, mas um grande líder sempre. Estou muito feliz, muito honrado de estar aqui. E eu queria que você viesse aqui agradecer esse presente. Pode bater palmas aí, pessoal. Vem cá, minha amiga. Relaxa, respira. Uma salva de palmas. Vai lá, amiga. Eu agradeço. Muito, muito, menina. Vocês sabem que eu... Ai, sem palavras. Só gratidão mesmo. Deus abençoe a todos. A Karina, a Cíntia, a equipe toda. E vocês sabem que eu luto muito por vocês aqui. Obrigada mesmo. Pode bater palmas aí, pessoal. Eu sempre falo que uma lágrima vale mais do que um discurso. Minha amiga, eu queria que você ficasse bem no meio da galera aí. No meio das meninas. Eu não ia te falar. Mas como o meu nome é Nelson, o nome de fofoqueiro, eu vou te contar. Eu tenho um canal no YouTube, no Facebook, com mais de 750 mil seguidores. Eu tenho um canal no YouTube com mais de 200 mil visualizações. E a gente tem vídeo na internet com mais de 10 milhões de acessos. Por que que eu tô te falando isso? Tá, tchauzinho? Estamos ao vivo no Facebook! Pode bater palmas que a nossa homenageada merece! E eu faço um convite pra vocês. Vamos cumprimentar nossa homenageada. Um por um de vocês, cumprimentando a Leite. Bora cumprimentar nossa homenageada aí, família! Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lá me passa a vitória É sempre na verdade ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Por quê? A história Pra você, minha amiga! É ficar sem esperar Na vitroca dessa união É ter alguém pra apontar Na indecisão Pode bater palmas que a nossa homenageada merece, família! E quem souber Criançada, solta a voz aí! Música E pra além de nada! Então como é que é? É FIFI! É hora! 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 Batei de palmas bem forte aí, minha sâmara! Música Música O que é isso? 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 O tempo de vocês assistindo nosso vídeo, nosso trabalho Fiquem com Deus e até a próxima live Valeu! Próxima live, sete e meia da noite Fui! Valeu!